Um pouquinho mais além disso Não, transar Ah, já tá ligado aqui ó, já tá ligado Que isso Felipe, que isso? O quarto vai ficar pior depois Rapaziada, é o seguinte Tamo aqui no quarto onde eu durmo Coisa arada, né, o abate E a gente vai fazer uma trollagem com a Nath Como é que vai funcionar? A gente achou um lugar ali, vamos ver se é ali mesmo Que vai ficar a câmera, vou chamar ela pra vir aqui no quarto E aí a gente vai Aí eu vou começar a falar as besteiras Que eu quero pegar ela, ficar com ela, não sei o que E se eu ver que dá pra colocar no meio do vídeo Pra ter um filho com ela Mano, pra deixar a trollagem mais pesada o clima Pela senhora, eu adoro o clima pesado, mano Adoro, adoro E ver qual que é a reação dela que é o mais importante Além de querer ficar com ela Ter um filho Será que eu posso falar que ela já tem uma filha e tal? Porque a Nath já tem uma filha, pá Então... Sei lá, só vou jogar essa Vamos ter um filho Se eu me sentir confortável, né? Porque vai que ela já estoura antes e fica louca Já ficou vários dentes hoje Já ficou vários dentes hoje Eu vou esperar mais um pouquinho Eu vou esperar mais um pouquinho Porque tá eu e o Felipe aqui nos quartos E daí depois eu volto com vocês com ela já aqui no quarto Já falando mano de abobrinha Esquece Aí rapa Vou lá chamar ela Vou lá pra ela sentar aqui na ponta do sofá Pra gente conversar, fechou? Tô aqui Não Então cuidado com ninguém, tá funcionando hoje Tá, deixa eu ver Mentira O que? É um bote Ah, tu viu um bebê, calma, tu vai lançar O que eu quero fazer este aqui primeiro? Ih, vai ouvir as conversas O que que tu quer comigo? O que que o dia deitou na cama? Eu tô, é porque eu tô sentada que eu tô com medo Por que tu, o que que tu quer? Entra aqui, trancar porta aí, para Ah não, para, oh Por que tu quer trancar? Tá meia vendo, né? É agora, Nath, é agora que a gente vai ter um papo sério Cara, essa calça de moletom do Felipe é muito boa, véi É do Felipe, você ir? Lógico, mano O que 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 tu quer? Calma, é pra você trancar É pra ninguém entrar Pra ninguém vir pra cá É Mas por que? Porque eu quero conversar um negócio sério, mentira Fala então Talvez vai demorar um pouquinho pra mim chegar no negócio Tá, já, baixo, tô coberto Cuidado Eu tô com frio, cara Oh, quem que é aqui? Abre aí Por que? O que que vocês vão fazer? Nada, vida curiosa Só vou conversar com a Nath Cara, eu tô ficando com medo? O que que é? Mas medo, por que? Não sei, Isaac, do nada Não é porque eu tranquei a porta Lógico, você trancou as duas portas, cara Ai, para Eu tô zoando, tô zoando Mas é algo parecido Eu vou dormir Hum? Eu vou dormir Não sei o que que tu quer Não tá ansiosa pra saber o que eu vou te falar? Eu tô com medo É um negócio bom Quer dizer, na minha cabeça é bom Isso vai ser na tua Vamos ver se tu concorda com as coisas que eu vou falar pra ti Fala Como que eu vou falar isso pra ti agora sem parecer um babaca? Vamos ver Vamos ver A gente podia ficar, pô Nossa, tá tirando, né? Ficar, ficar Só que assim Do nada Do nada Sim, mas não é só ficar, entendeu? É o que? Acho que eles estão indo falar um pouquinho mais agora É o que? É um pouquinho mais além disso Não, transar Cala a boca, o que que tu tá tirando, véi? Por que? Estranca essa porta, mano Não Vai acontecer agora Tá louco? Claro Tô usando Mas vai depois, depois Não, tu vai curtir Eu vou chegar no ponto e tu vai concordar comigo Talvez, né? Não sei Tá A gente vai fazer o ato Pá Vai ser gostosinho Tá tirando, mano Não botei ainda pra tirar? Cala a boca, véi Vai ser da hora, vai ser da hora Fala, vai, chega ao ponto Tu não quer? Tu não quer? Não, véi, tá tirando Por que não? Para, Zaki Não me acha atraente Ó, estética, pai Estética Desgaste Meu ato é meu amigo? Não, tipo, a gente é amigo, pá Ó, a gente se conheceu, tem o quê? Há umas três semanas, né? Quase que não Três semanas que eu vim aqui pra ver... É, né? Três A gente já trocou uma ideia Lógico, a gente não tem aquela amizade tão a fundo e tal Mas a ideia é a gente fazer o ato Ah, eu vou ser direto Não quero nem saber o que tu vai pensar Eu vou ser direto logo O que que tu acha da gente ter um fruto de uma divindade? Tu, cara, tu vai ter um fruto Ter um filho? De uma... Eu pensei que tu não ia adivinhar que merda É, um filho Imagina, a gente vai ter um filho A gente vai criar esse filho Tá E pensa que foda Calma a boca Um filho de um semideus Eu que sou uma semideus? Não Falei já pra ti não usar esse vocabulário Que é só pra quem merece Ah, então demora então Por que tu quer ter um filho comigo? Porque daí ele vai ser fruto de uma divindade Mas só de uma Entendeu? Divindade Divindade Nossa, que bosta Cara, imagina ter um filho, o Zack A gente vai criar ele desde pequenininho Lógico, a parte boa vai acontecer agora Daqui a pouco, na verdade Porque eu já tranquei tudo aqui Mas você é meu amigo, cara Então Ela vai fortalecer a amizade E daí a gente vai ter mais alguma coisa A gente vai desenvolver isso Tá, e depois de teu filho? É, a gente vai criar ele Vai dar muito amor, muito carinho Talvez a gente não vai estar junto Mas é só pra criar E fazer o ato Não Qual aliásse de ter um filho Quando eu ter uma família? Ah, tu queria ter uma família comigo também? Não, isso Com uma pessoa que eu tivesse um filho Ah, que lindo Com uma pessoa que eu tivesse um filho Não é porque é você Porque é o Zack Vou deixar meu filho ali Então Aí a gente daria um irmãozinho pra tua filha Lógico Quando ela tivesse ali os seus três anos Eu ia nascer Três anos mais velho Pá, os dois iam brincar Mas pra ter filho tem que se gostar Pra ter uma família Não, quem te disse isso? Porque eu já vivi isso Eu sei que é isso Eu tenho uma filha Eu sei que é isso É verdade, é verdade E também meu pai Meu pai nem Minha mãe sonha Que eu tô falando isso pra ti Mas aí eu vou chegar em Lumenaldo Eu vou falar isso pra eles O que você vai falar? Porque a gente vai ter um filho Que a gente já fez na verdade Que a gente vai fazer daqui a pouco Esse filho Tá louco, mano É sério Tu tá atirando comigo, né? Não Eu vou dormir Tô falando sério Mas aqui é o meu quarto Se tu dormir Não sei, né? Não sei Eu vou dormir Se tu dormi Ô, Nath Tô falando sério, pô Olha pra mim Você não tá falando sério, mano A gente é amigo Eu não tô entendendo Então Aí a gente vai fortalecer Talvez mais do que amigo, entendeu? A gente vai virar Hã? Vem saber O que que tu falou? Nada E aí? Pensa um pouquinho, pô Não precisa responder agora Tá, eu vou pensar Ó Agora são Quase 15 pra uma hora Aham Aham Umas duas horas a gente pode fazer o ato Eu vou até anotar lá no meu caderninho O horário que a gente, no caso, fez pra ter essa divindade Que vai vindo pro mundo Mano, você é muito idiota Eu sei o que tu tá falando isso E a gente vai criar com todo amor Comigo, Zak Por que comigo? Porque, cara Tu não é igual as meninas que eu conheço lá em Lumenau Tu é diferente Tu é especial Não sei explicar, mas tu é diferente Não, tem que explicar Eu quero saber Não sei, cara Eu gostei de ti, ó Tu é carismática Não tem vergonha de aparecer no meu canal Não tem vergonha Nem o teu primeiro vídeo que tu gravou tu teve vergonha Isso é muito bom pra mim e pra ti Tu sabe disso Então a gente vai criar um vídeo Vai meter o shape nele Vai produzir conteúdo Mas você vai meter o shape em mim? Sim, eu te ajudo Vai me deixar Sim Aí vai ser tipo A família da estética Porra Gostei Gostei Sério? Top fazer? Topo É? Assim mesmo? Tu não acha que foi meio babaca essa minha... Acho Mas vamos Deixa eu apagar a luz aqui Vem Bom, pela ironia do destino A câmera acabou a bateria no meio No meio não, né? No final da trollagem Quando eu explico pra Nath que era uma trollagem e tal Que eu acendo a luz ali na hora Mas, cara, eu espero que vocês tenham gostado dessa trollagem Eu tenho muitas ideias pra fazer vídeo com a Rapa lá de BC Rapaziada, muito gente boa Todas as pessoas que a gente gravou e teve contato lá em BC As pessoas de lá são muito receptivas Então vai dar de gravar muita coisa com eles lá, mano Então deixe sua ideia aqui nos comentários Desce aqui um pouquinho Sejam criativos que a sua ideia vai aparecer aqui no canal E também o canal vai ficar mais frequente com as ideias de vocês Então, vamos lá Pensa um pouquinho, comenta aqui embaixo E pra você que não é inscrito, se inscreve no canal Deixa o like pra dar aquela engajada E assim vocês estão me ajudando, hein? Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Fiquem ligados Que daqui pra frente vai vir muito vídeo pesado Bem mais pesado que esse É nóis Até a próxima